Bom gente, hoje eu vim aqui fazer um vídeo diferente, que é os meus agradecimentos ao ano de 2014. Agora nessa finaleirinha de ano, já nesse ar de ano novo, a gente normalmente para para estabelecer metas, fazer pedidos, desejar que o ano que está chegando seja bom, que traga coisas boas, que a nossa vida mude, mude para melhor. Umas pouquíssimas vezes a gente olha para trás para agradecer aquilo que o ano que passou nos proporcionou e aquilo que a gente viveu. Então é isso que eu vim fazer hoje. Bom 2014, você foi foda. E como eu gosto de brincar, tudo é foda, mas nem toda foda é boa. O ano de 2014 foi maravilhoso e ao mesmo tempo ele foi terrível. Muitas coisas eu tenho a agradecer, principalmente eu ter conseguido cumprir algumas metas, Sabe aquelas metas de ano novo que a gente faz? Normalmente a gente deixa elas para lá, tipo, depois do carnaval? Pois é, eu consegui cumprir alguma delas. A principal foi a perda de peso, que eu estabeleci uma meta e eu consegui cumpri-la até o final do ano. O que me deixa extremamente feliz, feliz comigo mesma. Eu consegui viver coisas que eu queria viver há muito tempo. Eu tive experiências incríveis, eu me permiti muito, eu vivi coisas que eu vou levar para o resto da minha vida, que são as minhas histórias, que ajudaram a construir a mulher que eu sou hoje. Esse ano também trouxe muitas pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer gente de estados diferentes, pessoas que estavam longe de mim, e hoje eu tenho um carinho imenso. Muito, muito, muito obrigada a 2014 por ter colocado elas no meu caminho e por agora elas fazerem parte da minha vida. Mas também tu tirou algumas pessoas muito importantes de mim. E às vezes eu fico pensando, isso é motivo para ficar triste ou é um motivo para agradecer? Porque se essas pessoas saíram da minha vida de tal forma que foi, é porque não era de verdade e não era para ser. Então, muito obrigada. Mas o principal que eu agradeço, e eu não sei como é que eu estou fazendo isso, acho que eu estou tendo muita paz de espírito nesse momento, é 2014. Muito obrigada por todas as pedras que tu colocou no meu caminho esse ano. E as que você ainda está colocando, né? Porque não acabou e tu quer fechar ele com chave de ouro, só que não. Essas pedras só servem para mostrar que sim, eu sou forte, que sim, eu consigo, e que eu vou passar por elas. E quando eu chegar lá do outro lado, eu vou olhar para trás e vou ver como eu cresci, como eu amadureci, e que foi de fato necessário. Muitas das coisas que eu passei no ano de 2014, eu desejo que todas as pessoas queridas devam passar também. Que ninguém deveria morrer sem tais experiências. Mas tem outras que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Então é isso, 2014. Você está partindo e está me deixando aí com alguns machucados, alguns arranhões, algumas cicatrizes, umas boas memórias e boas lembranças. Agora, cabe a mim, Jéssica, fazer do ano de 2015 o melhor possível. Conseguir vencer todos esses obstáculos que tu colocou na minha vida. Conseguir achar motivação, sei lá de onde, mas eu vou ter que achar ela de algum lugar. Em 2015 eu vou precisar achar o rumo da minha vida. Estabelecer metas e realmente me empenhar para conquistá-las. Porque eu sei que eu consigo, eu sei que só depende de mim. Então eu só peço que 2015 seja tão maravilhoso quanto foi 2014. Porém ele pode relevar e deixar passar algumas rasteirinhas que eu levei no ano que está passando. Então é isso, agora levantar, sacudir a poeira, o que passou, passou. E o que está por vir a gente está escrevendo hoje, né? Então é isso aí, 2015. Vem com tudo que eu estou pronta. Ou pelo menos eu acho. Vem com tudo que eu acho.